Na leveza deste som, deixo o mar e o sol falarem Neste flor que não tem dono, então deixa-me quebrarem Deixa partir, deixa, deixa quebrar Deixa partir, deixa, deixa quebrar Deixa partir, deixa, deixa quebrar Colopaco, mamá opted, colopaco, mamá Colapoto mamãe, colapoto mamãe Colapoto mamãe, colapoto mamãe Colapoto mamãe, colapoto mamãe So your soul, take control Wash it all, break it all So your soul, take control Wash it all, break it all Don't try to fire mamãe Mama, 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 colapoto mamãe Colapoto mamãe Colapoto mamãe Colapoto mamãe Colapoto mamãe Hum 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 Não tenta tentar 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 Colopoto, mama ee, mama oh Colopoto, mama we Colopoto, mama we Colopoto, mama, ué, colopoto, mama Colopoto, mama, ué, colopoto, mama